Vodka Vodka ou água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louca E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais O uísque ou água de coco Pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro Eu jogo o clima lá no alto Em cima, em cima, em cima, em cima Eu não tô de brincadeira Eu meto tudo Eu pego firme pra valer Chego cheio de maldade Eu quero ouvir você gemer Eu te ligo, chega a noite Vou com tudo e vai que vai Tem sabor de chocolate O sexo que a gente faz Corpo quente, tô suado Vem belar e vem lamber Só o cheiro, só um toque Já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Módica ou água de coco Pra mim tanto faz Eu gosto quando fica louca E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais O uísque ou água de coco Pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro Eu jogo o clima lá no alto